Oi meninas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao canal da Rosamonte. O vídeo de hoje é sobre água termal. E eu nunca usei água termal, meninas, aqui no canal, então é a primeira vez que eu estou usando de verdade, meninas. Então, requer muito descuidado com a pele, né? A pele bonita, né? Como eu tenho, um cabelo maravilhoso, meninas. Tem que andar bem arrumada, como joias importadas, né? Se você não tem dinheiro, meninas, lamento, mas eu tenho dinheiro e compro em Paris, tá? Compras nas melhores lojas lá de luxo, que aqui no Brasil você não vai ter condições nunca, meninas, de comprar, tá bom, meninas? Então, vamos ao vídeo, porque você tem que ter uma pele maravilhosa, como a minha. E eu vou ensinar pra vocês como é que se usa água termal. Mesmo eu nunca tenha usado, mas eu vou ensinar pra vocês, porque é super simples e isso é meu trabalho. Ai, meninas, desculpa, mas eu não consigo deixar meu cabelo lá atrás, porque ele é um charme, tá, meninas? Eu estou com água termal aqui na minha mão, vamos lá começar o procedimento. E a água termal que eu estou usando, quer dizer, que eu vou começar a usar é essa daqui. Tá focando, meninas? Tá focando, tá focando, tá? Não é propaganda, tá, meninas? Eu ganhei de um amigo meu, que ele é blogueirinho e ele gosta de testar muitas coisas, tá bom? E ele me deu essa pra mim testar, tá? Então, meninas, eu vou testar aqui pra vocês. Ah, meninas, desculpa, a minha unha não fiz, não deu tempo ir num salão, tá? No maior salão aqui da cidade, né? Um salão luxuoso. Vou tirar aqui a tampa, ó, tá? Tampinha. Olha aqui, meninas, já tá quebrada aqui, meninas. Olha, só ficou na geladeira, meninas. Por que que quebrou? Não caiu, meninas? Mas, mesmo assim, vamos lá, né? A água termal é pra ficar com a pele maravilhosa, pele de diva e pele, sim, como a minha, meninas. Lembrando que eu nunca usei. Meninas, na real, estou com um pouco de medo de usar essa água termal, porque eu nunca usei, eu tô medo, assim, de prejudicar a minha pele, olha que maravilhosa. Balança! Não sei porquê, mas tem que balançar, né? Assim, eu vi nos vídeos das gringas, tá? Meninas, lembrando. Agora, vamos lá, meninas. Primeiro teste. Que caatinga de azedo, meninas Ai, meninas Tem que abanar, né? Ai, gente Que caatinga de azedo Eu não aguento essa Ai, tá ardendo meu olho, meninas Ai, é amarga, meninas Nunca usei na minha vida, meninas Tô testando pro canal Ai, tá escorrendo Ai, meninas Não consigo abrir o olho, não, meninas Ai, meninas Ai, meninas, tá ardendo Ai, não consigo abrir o olho, não, meninas Eu vou pegar aqui um algodão, meninas Já que eu volto Pera aí Ai, meninas Ai, meninas Fui buscar o algodão Tá aqui, tá? Eu compro esse logo de muito, meninas Pra não faltar, né? No momento desse, que é muito importante Né? Eu vou passar aqui no olho, meninas Foi forte, hein? É amarga Cheiro de coisa azeda Não gostei Não gostei Eu pensava que era cheiro de perfume Então, cheiro de nada Meninas E a minha experiência com água termal Foi assim Um pouco assim Assustadora, né? Porque Caiu no meu olho Eu me empolguei Vou aplicar, né? Agora A segunda vez Água termal E eu vou evitar Que cai na parte do olho Tá, meninas? Porque eu gostei A questão assim Acho muito chique Assim Muito glamour Eu vejo nos vídeos Que elas fazem As coisas mais lindas do mundo Ai, meninas Aí começa assim Ó Ai, meninas É legal friozinho Ai, geladinho Ai Mas lembrando Que ela é amarga E É tão cheiro fedorento De azedo, né? Por que você sabe Que azedo é coisa assim Como assim É coisa assim É como se fosse coisa vencida Né? Mas deixa eu ver Não, meninas Tá focando Não sei se focou É o vencimento Setembro do 2020 Tá, meninas? Eu gostei Porque daquela sensaçãozinha, meninas De De coisa glamour Chique, né? Eu sempre sonhei Viver um momento desse, né? Eu passei água termal Meninas Eu já tô tirando com algodão Que negócio é esse? Não tô entendendo Meu Deus do céu Meninas E água termal Ela calma a pele, né? Represcante, meninas Deixa eu ver, né? É porque eu não sei de qual Tenho aquilo aqui no frasco Tá, meninas? Hidratante E aí ela contém Pantenol Arnica Arnica Não sei o que é isso Arnica, né? Oligoelementos Não sei o que é Matriz botânica Né? Enfim Eu só sei que a coisa é boa, né? Mas o melhor de tudo, né? Que ela é Parabéns É frio Parabéns E porla higiênica, né? Eu tô me encostando aqui Mas deve ser os pelinhos Do algodão, meninas Que é o algodão disco Se você não tiver, meninas Condições De comprar algodão disco Compre aqueles normais De 90 centavos Tá bom? Meninas Eu tô sentindo Água termal Tipo assim Esquentando um pouquinho Né, meninas Acho que a minha pele É pele fina Pele de rica Pele que não pega sol De maneira nenhuma Tá bom? E pele que só bebe No ar-condicionado Eu vou aplicar mais um pouquinho Gostei, tá? Por causa do jato E é geladinho Como se eu tivesse Ai, menina Tá coçando aqui Tá esquentando Mas Ai, meninas Desculpa Caiu meu brinco Porque Como é um brinco diferente, né? Que mico Vamos aplicar a terceira vez Da água termal Né, as blogueirinhas Gringas Aplicando Né, é a coisa assim Mais luxuosa do mundo E eu sempre quis fazer isso Me desculpa, meninas Mas Esse é o meu momento E eu vou aplicar agora Pra lascar Olha Eita, menino Eita, menino Aí você pega o abrãozinho Né, e aplica aqui No olho Não faça como eu, menina Se você risinou Que usar o termal Tem que estar o abrãozinho Por perto Porque vai escorrer no olho E vai molhar tudo Tá? Eu estou aqui toda banhada De água termal Então eu estou Jovem para sempre Porque a água termal Deixa a gente jovem para sempre Olha como é que está a minha blusa Toda molhada de água termal Até a blusa ficou jovem também Né, meninas Porque água termal é isso Né, vai me deixar muito jovem E, meninas É coisa chique, né As gringas usam Por que que eu não posso usar, né E assim, meninas A experiência foi maravilhosa Estar usando água termal Pela primeira vez aqui com vocês Espero vocês terem gostado Se divertir da beça comigo O vídeo de hoje é esse Vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Você já sabe, né Deixa teu gostei Deixa teu like É muito importante para mim E vai ajudar muito sim Na minha divulgação Do meu trabalho E se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Que toda vez que eu colocar vídeo Você receberá a notificação Do meu vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Nos próximos vídeos Eu te espero aqui Tchau 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 Tchau